Salve, salve pessoal! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal com uma informação importante, viu pessoal? Marcelo Moreno não vai atuar contra a equipe do CRB no próximo domingo, 4 horas da tarde. Já havia uma expectativa do Marcelo Moreno jogar contra o CRB e depois se apresentar à seleção boliviana. A seleção boliviana que vai ter os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Rodada tripa, a seleção boliviana que joga agora no dia 2 de setembro contra a equipe da Colômbia, depois joga com a Uruguai e depois com a Argentina. E o Marcelo Moreno vai atuar nesses jogos aí. Portanto, o Marcelo Moreno será desfalque no Cruzeiro, nos jogos contra o CRB no domingo, o Goiás e a Ponte Preta. Então o Cruzeiro terá o desfalque do Marcelo Moreno nesses jogos aí. Se o jogo contra o CRB fosse um pouco antes, até que a seleção boliviana poderia deixar o Moreno atuar pelo Cruzeiro. Mas como o jogo já é no próximo dia 2 de setembro, o Moreno não foi liberado para atuar nessa partida aí contra o CRB. E ele já viaja para se apresentar à seleção boliviana para os jogos da eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima!